O Pai, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. O Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu Espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. O Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Tornei-me o próprio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos. O Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. A Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só Vós sois o meu Deus. Eu entrego em Vossas mãos, o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Mostrai serena a Vossa face ao Vosso servo e salvai-me pela Vossa compaixão. Fortalecei os corações, tendi coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Ó Pai, em Tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Ó Pai, em Tuas mãos.